Bom, fala pessoal, tudo tranquilo? E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, mais uma vez Lucas na voz aí. E hoje a gente vai falar aí sobre investimentos, sobre riqueza, sobre abundância, sobre prosperidade. A gente tá de estúdio novo, cenário novo na verdade. E eu tô muito feliz com esse ambiente aqui que eu adquiri, que eu acabei fazendo aqui pra mim. E vai vir muito vídeo massa aí. Espero que você já deixe o like aí, se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho pra você ficar por dentro de todo o assunto que vai vir por aí. Então eu vou pegar aqui o nosso livro. Hoje o livro que a gente vai falar é sobre o homem mais rico da Babilônia. E esse livro aqui, ele é um clássico, né, sobre a riqueza, sobre a sabedoria, que conta muita história. Um livro muito bom de história, de storytelling. E através desse livro aqui eu trouxe pra mim, né, cinco leis de ouro que contém dentro dele. Na verdade, essas leis, elas estavam estampadas no meu último escritório, só que eu acabei mudando e eu ainda não coloquei aqui. Mas sempre que eu vou fazer um investimento, sempre que eu vou estudar sobre algo, eu sempre olho pra aquelas cinco leis de ouro ali. Então roda a vinheta aí, vamos pro vídeo. Sem mais delongas. Vamos lá. Bom, sobre o homem mais rico da Babilônia. Esse livro foi escrito pelo George. Ele tem mais de dois milhões de exemplares já vendidos no mundo, como eu falei. Aqui tem uma breve introdução aqui, que fala assim. O homem mais rico da Babilônia é um clássico sobre como multiplicar as riquezas e solucionar problemas financeiros, baseando-se nos segredos do sucesso dos antigos babilônicos. Os habitantes das cidades mais ricas e prósperas do seu tempo. Naquele tempo, na verdade, a Babilônia era um reino muito forte, sabe? Era uma nação muito próspera, como nos Estados Unidos hoje. E aqui ele traz as soluções básicas, mas atuais, pra gente evitar a falta de dinheiro e desperdiçar os recursos. E aí durante tempos de opulência, a gente buscar realmente sobre conhecimento, sobre informações, ao invés só apenas de lucro. E aqui ele fala assim, que ia assegurar a renda para o futuro e manter a pontualidade do pagamento das dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente. Então aqui ele vai trazer muita consciência pra você. Aqui eu trouxe as cinco leis de ouro. As cinco leis de ouro, a primeira é... O ouro vem de bom grado, numa quantidade crescente, para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos. A fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Bom, aqui o que ele tá falando, na verdade, é você separar uma quantia X. Não vai ser só 10%. Eu aconselho que você guarde não só 10%, porque, assim como eu li em outro livro, que você vai complementando um para o outro, você fazer realmente separações de conta. Ali, 50% para as suas despesas, 20%, não só 10%, mas 20% ali para você colocar nos seus fundos de investimento, onde você vai reinvestir, beleza? E aqui, na verdade, ele só fala para você guardar. Esse é o ponto-chave, guardar o seu dinheiro, beleza? O segundo é... O ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo o encontra para um emprego lucrativo, multiplicando com flocos de algodão no campo. Bom, aqui ele dá um exemplo do algodão de uma plantação, né? Colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, você vai ter mais liberdade financeira. O terceiro é... O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe, de acordo com os conselhos de homens mais experientes em ser uma... Na verdade, aqui ele está falando para você fazer investimentos inteligentes. E quando você for pegar, realmente, referências, você procura referências de pessoas que têm resultados. Você não vai acreditar em todas as pessoas que vão te dizer assim, Ah, aqui a gente vai investir nisso e vai vir um retorno muito rápido. Normalmente não existe isso. Demanda tempo, requer regar, requer plantar, entendeu? Tudo depende disso. Então não vá cair nessa cilada de que você vai fazer um investimento certo ali com a pessoa que, às vezes, está mal intencionada. Então faça investimentos inteligentes. O quarto é... O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem o poupar. Na verdade, aqui ele está falando para você fugir de negócios que não sejam com pessoas de mesmo princípios, com pessoas de caráter, de valores, mesmo que o seu. Porque, na verdade, às vezes você até conhece a pessoa e tal, mas, às vezes, quando você realmente vai conhecer profundamente, não é nem aquilo que ele falou. Então sempre procure sócios ou pessoas que realmente tenham princípios e valores, que essa pessoa tenha caráter, beleza? Que ele esteja alinhado com os mesmos propósitos que você também, isso é importante. Para, na hora de vocês, fazer um planejamento financeiro, fazer uma aplicação, é importante, lógico, ter as divergências de pensamento. Porque se os dois sempre pensarem igual, não dá muito certo. Mas é interessante você ter os mesmos propósitos alinhados, que é diferente de ideias, ok? E o quinto e o último, quinto e o último, eu queria falar aqui, dá um pito, pito, pito. Homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos a conselhos enganosos de trapaceiros ou fraudadores, ou que confiem em suas próprias inexperiências e desejos românticos na hora de investir. Bom, na verdade, aqui ele conta a história de um homem, que o pai dele deu uma quantidade de ouro, né? E ele deu essas cinco leis aqui para ele. E, voltando aqui, desde o começo que era para não ter introduzido isso aqui, mas é interessante já eu falar no último, né? Que ele deu essa quantidade de ouro para ele, e ele começou fazendo coisas que não devia. Por exemplo, ele acreditou em pessoas que não podia, ele fez investimentos errados, ele conheceu dois caras, no qual esses falaram que ele ia ter ganhos exorbitantes em uma aposta de um determinado cavalo que eles estavam levando para uma competição, e os caras estavam, na verdade, armando ali uma arapuca para ele. E ele caiu e perdeu todo o ouro. Depois ele voltou para a casa do pai dele, e ele não leu as cinco regras de ouro. As cinco leis do dinheiro, entende? As cinco leis da prosperidade aqui, da sabedoria, de como administrar, como poupar. O primeiro passo é poupar. O segundo é multiplicar o seu dinheiro. Quando você começar a multiplicar, fazendo um overview aqui bem rápido, depois que você colocou o seu dinheiro para trabalhar para você, que ele multiplicou, você vai pensar em quais investimentos você vai começar a fazer, diversificar o seu patrimônio, diversificar o seu dinheiro ali para ele começar a trabalhar e multiplicar para você. E naturalmente isso aí vai aparecer pessoas, nesse percurso onde você vai começar a enxergar mais negócios, onde vai aparecer sócios, onde vai aparecer parceiros para trabalhar com você, e aí é onde você tem que ter muita diligência, muita paciência, muita cautela em quem escolher essas pessoas, ok? E o último é que ganância sempre gera prejuízo, entende? Então sempre que você vê uma pessoa muito gananciosa, ela vai realmente cair na ruína, uma hora ou outra, essa pessoa pode deixar, desejar, e você acabar deixando todo o seu negócio se perder, né? Você investiu ali o tempo, o dinheiro, o suor, às vezes o seu... O que é o nosso maior ativo, na verdade, o tempo realmente. Então, essas aqui foram as cinco leis de ouro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve já no nosso canal, deixa o like, e tamo junto. Valeu aí. Espero que vocês curtam mesmo e apliquem isso aqui, façam essas tarefinhas básicas aí, guardar os 10% ou 20%, tratar o dinheiro para multiplicar, fazer investimentos inteligentes, enfim, todos esses passos que aqui foi falado no vídeo. Beleza? Forte abraço e é nóis. Até o próximo vídeo. Aproveita e já assiste o vídeo de como eu iniciei na barbearia. Deixar o card.